Olá e bem-vindos ao LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História e iremos trabalhar Geo História de Goiás. Ao longo de nosso curso abordaremos as principais características históricas e geográficas do Estado de Goiás. E em nossa primeira aula abordaremos a formação econômica de Goiás, desde o início de sua colonização com o incremento da atividade mineradora. Pois bem, então vamos começar abordando a mineração no século XVIII. A expansão colonizadora ocorrida durante o século XVIII está ligada diretamente à atividade bandeirante, adivinda principalmente do centro-sul da América Portuguesa e também a catequese jesuítica oriunda do norte via fluvial do rio Tocantins. Através das missões jesuíticas dos aldeamentos indígenas implementados pelos jesuítas na região amazônica brasileira e que faziam incursões durante os séculos XVII e XVIII ao território goiano. Pois bem, o povoamento e a colonização posterior do território hoje conhecido como Estado de Goiás aconteceu ao longo dos séculos XVI e XVII, estabelecendo-se as etapas de investigação das possibilidades econômicas, das potencialidades do território goiano. Vale destacar que o território goiano já era habitado por inúmeras sociedades indígenas há pelo menos 10 mil anos e que os bandeirantes fizeram sucessivas incursões ao território goiano procurando encontrar possibilidades de riquezas. Ao longo do século XVIII, é a marcha do ouro que vai promover a efetiva ocupação do território. A mineração se torna uma atividade muito importante para Goiás ao longo da primeira metade do século XVIII. Portanto, nós temos o estabelecimento de explorações exploradoras que irão vasculhar o interior do território da América Portuguesa. São as seguintes expedições, as entradas, as bandeiras e as descidas. Faremos então agora uma caracterização de cada um desses tipos de expedições exploradoras que vieram a mapear e a conhecer, bem como explorar, o interior do território brasileiro. Vamos começar falando sobre as entradas. As entradas eram expedições oficiais, ou seja, elas eram patrocinadas pela coroa portuguesa, com o objetivo de promover o mapeamento da região, bem como conhecer as possíveis potencialidades econômicas no interior do Brasil. Um detalhe muito importante é que as entradas que faziam essa exploração do interior do território da América Portuguesa, obedeciam aos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras se constituíam em expedições de cunho particular, que buscavam variados tipos de riqueza. Haviam vários tipos de bandeiras, essas expedições oriundas basicamente da Capitania de São Vicente, posteriormente denominada de Capitania de São Paulo. Haviam as bandeiras de apresamento ou preação que dedicavam-se à caça ao silvícola, dedicado à escravização no Planalto Vicentino. Haviam ainda as bandeiras de prospecção, aquelas bandeiras dedicadas à caça ao ouro, à busca de riquezas minerais, principalmente ouro e diamantes. Havia ainda um terceiro modelo de bandeiras, denominado sertanismo de contrato. Essas bandeiras dedicavam-se basicamente ao ataque às sociedades indígenas refratárias ao avanço da colonização, bem como dedicavam-se também à destruição de quilombos, os aldeamentos de negros fugitivos do sistema escravista vigente na América Portuguesa. Então temos variados tipos de bandeiras. Essas expedições particulares que vinham de São Vicente, que vinham da Vila de São Paulo e buscavam vários tipos de riqueza no interior do Brasil, diga-se de passagem, a propósito, no território goiano também foi uma área vasculhada pelos bandeirantes desde o século XVII. As bandeiras foram uma expedição muito importante, uma atividade econômica surgida na Capitania de São Vicente, na Vila de São Paulo, em razão da precariedade econômica vivenciada no local. Por essa razão surgem atividades econômicas suplementares, atividades que não visavam o comércio externo, tais como a atividade relacionada à agricultura de subsistência e as atividades bandeirantes que dedicavam-se, via de regra, à captura de indígenas para serem escravizados. Temos aqui uma imagem retratando uma bandeira de apresamento indígena no interior do território brasileiro. Observe com atenção no mapa, relatando as principais bandeiras estabelecidas ao longo dos séculos XVII e XVIII. Note que as bandeiras não tinham uma preocupação de obedecer os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Muito pelo contrário, as bandeiras costumeiramente ultrapassavam tais limites e vieram a devasar os atuais territórios que hoje fazem parte dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, com esses objetivos de caçar indígenas e de buscar riquezas minerais no interior do território hoje conhecido como Brasil. Vejamos então, meus amigos, quais são as principais semelhanças e as principais diferenças entre as entradas e as bandeiras. Vamos começar pelas semelhanças entre esses dois projetos de exploração. Tanto as entradas quanto as bandeiras eram expedições que penetravam no interior do território da América Portuguesa em busca de fazer o reconhecimento do território e também na tentativa de encontrar metais e pedras preciosas. Esse se constituiu no importante objetivo da coroa portuguesa dentro de sua política metropolitana desde os primeiros anos da colonização. Vale dizer que com o início da colonização sistemática do Brasil, com o envio da expedição de Martim Afonso de Souza em 1532, já houve a montagem da primeira entrada com o objetivo de mapear o território do interior da colônia e procurar potencialidades econômicas, procurar riquezas minerais. Portanto, as entradas e também as bandeiras tinham esse objetivo, buscar riquezas no interior da colônia. Entretanto, haviam diferenças básicas entre esses dois modelos de exploração. As entradas se constituíam em expedições organizadas pelo governo lusitano. Portanto, eram expedições oficiais. Não visavam um lucro imediato. Partiam das capitanias da Bahia e de Pernambuco. Note que, no início da colonização brasileira, a principal região econômica da colônia eram as capitanias localizadas na porção nordeste. No caso, Bahia, centro político da América Portuguesa, uma vez que a primeira capital do Brasil foi Salvador, e Pernambuco, o principal centro econômico com a produção açucareira. Temos ainda entradas que tinham o objetivo de prospecção, de buscar riquezas minerais, ouro e diamantes no interior da América Portuguesa. Note que os espanhóis haviam encontrado ouro no México e prata no Peru. Sendo assim, os portugueses, na mesma época, nutriam a esperança de encontrar riquezas minerais no interior da América Portuguesa. As entradas eram expedições que respeitavam os limites impostos por tordesilhas. Por outro lado, senhores, as bandeiras se constituíam em expedições organizadas pela iniciativa privada. Portanto, eram expedições particulares que visavam o lucro imediato. Partiam, geralmente, da capitania de São Vicente, hoje São Paulo. E existiam vários tipos de bandeira. Bandeira de apresamento, bandeira de prospecção e bandeiras de sertanismo de contrato. Detalhe importantíssimo é que as bandeiras não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, em 1494. Muito pelo contrário, as bandeiras sistematicamente rompiam, ultrapassavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Agora abordaremos as famosas descidas, que se constituíram em expedições organizadas pelos padres da Companhia de Jesus, oriundos da região norte da colônia, ou seja, oriundos das missões jesuíticas localizadas na região amazônica. O objetivo de tais expedições, as chamadas descidas, eram a formação de novas reduções jesuíticas, a conversão do gentil, a conversão do indígena. E essas descidas aconteciam basicamente através de expedições fluviais, que subindo o rio Tocantins, alcançaram o território goiano. Pois bem, vamos então agora tratar da chamada ocupação mineradora. Os bandeirantes trilharam os territórios que hoje correspondem ao Estado de Goiás. Entretanto, a descoberta de ouro coube ao bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o famoso Anhanguera. E aqui tem o Anhanguera pai, que chegou primeiro ao território goiano, que ganhou esse apelido de Anhanguera, que na língua tupi significa diabo velho, devido ao fato, devido ao artifício utilizado por este bandeirante para conseguir a localização das minas de ouro dos índios goiá. Ele usou de um estratagema muito interessante. Queimou um vasilhame que continha aguardente e ameaçou queimar a água dos rios de Goiás, caso os índios não denunciassem o local das minas de ouro. Por essa razão, ganhou o apelido de Anhanguera, que como eu frisei anteriormente, significa diabo velho na língua tupi. O filho de Anhanguera, o filho de Bartolomeu Bueno, que também se chamava Bartolomeu Bueno da Silva e também recebeu o apelido de Anhanguera, encontrou ouro em Goiás no ano de 1722, dando início à colonização sistemática dessa região. Detalhe muito importante é que Anhanguera não se constituiu no primeiro bandeirante a chegar ao território goiano. Antes dele, diversas expedições bandeirantes estiveram nesse território. Entretanto, é com a expedição de Bartolomeu Bueno da Silva, filho de Anhanguera, que se dá o início da colonização sistemática do território, pois este se constituiu no primeiro bandeirante a vir com clara intenção de se fixar na região. Repare com atenção no mapa a trilha, a rota dos bandeirantes provenientes da capitania de São Vicente, em direção ao território goiano, na expectativa de conseguirem dar início à colonização através da atividade mineradora. A economia mineradora deu suporte para o início da colonização efetiva do território goiano ao longo das primeiras décadas do século XVIII. As capitanias de Minas foram durante o século XVIII, as capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A extração de ouro durante o século XVIII se deu basicamente nestas três capitanias, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Na ordem da importância econômica, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essa exploração econômica, é preciso frisar, que se deu basicamente seguindo a orientação da mentalidade mercantilista. Fazendo um pequeno adendo aqui, meu caro aluno, mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas implantadas pelas nações absolutistas europeias no contexto que vai do século XVI ao século XVIII, aproximadamente. Então, com a descoberta de ouro e o início da ocupação dessas áreas do interior do Brasil, é claro que Portugal vai seguir uma doutrina basicamente mercantilista, visando garantir para si uma balança comercial favorável. Uma medida importante adotada pela coroa portuguesa no território goiano foi a proibição dos engenhos de açúcar, na medida em que visava concentrar a população estabelecida nesta região na atividade mineradora. E lembrando também que os engenhos de açúcar produziam aguardente, produto que era consumido basicamente pela população escravizada nestas regiões. Bem, a mineração em Goiás se deu em formas muito parecidas àquelas implementadas em outras capitanias brasileiras, tais como Minas Gerais e Mato Grosso. Ou seja, ocorreram o estabelecimento de dois tipos de exploração de jazidas auríferas. São eles, as lavras e a faíscação. As lavras localizadas em minas, geralmente minas subterrâneas, e a faíscação ocorrida basicamente no leito dos rios. Lembrando que o ouro encontrado em Goiás, assim como Minas Gerais e Mato Grosso, era basicamente um ouro de aluvião. Ou seja, o ouro encontrado na superfície. Principalmente junto ao cascalho dos rios, o ouro de fácil localização, porém, um ouro que se escasseia muito rapidamente. O ciclo do ouro, o auge da exploração aurífera em Goiás, se deu aproximadamente durante o período de 50 anos. Ou seja, ocorreu uma rápida decadência na extração aurífera. E quais são os fatores que levaram a essa rápida decadência? Bem, nós podemos citar entre os principais fatores o fato de ser ouro de aluvião, que é de fácil localização, mas que escasseia rapidamente. A ausência de uma maior tecnologia empregada na extração desse produto. E também os pesados impostos cobrados pela coroa portuguesa nessa região. Esses fatores somados levaram a uma rápida decadência, a um rápido esgotamento da extração aurífera no território de Goiás. Bem, a crise da mineração no ouro acabou levando a uma decadência progressiva da economia goiana. Isso ocorre a partir de 1778. Como dissemos anteriormente, o ciclo do auge da extração aurífera em Goiás durou apenas meio século. Por volta de 1778, nós temos então o início da crise do setor minerador em Goiás, devido basicamente a escassez de novas descobertas auríferas, que por sua vez acaba causando um decréscimo progressivo no rendimento por escravo. Quando da descoberta de ouro no território goiano, assim que estas descobertas foram notificadas, a coroa portuguesa tratou de normatizar, ou seja, disciplinar a extração e a cobrança dos tributos nesta região. Então, foram estabelecidos os seguintes impostos. Captação. Captação era o imposto cobrado pelo número de escravos empregados na atividade mineradora. O mais famoso imposto cobrado na região das minas foi o quinto, o famoso quinto, que se constituía na cobrança de 20% da extração aurífera, um quinto. Havia ainda as entradas, que eram o imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias. As mercadorias que entravam no território minerador pagavam impostos. Havia ainda os dízimos, que se constituíam na décima parte da produção agropecuária, um imposto também muito importante. A passagem, que eram impostos cobrados sobre o trânsito, sobre a circulação de mercadorias pelo leito dos rios em Goiás, os ofícios que eram o imposto cobrado sobre a lotação de cargos públicos. E ainda as chamadas cisas, que se constituíam no imposto sobre o comércio de escravos na região mineradora de Goiás. A coroa portuguesa tratou de criar um organismo, um órgão ligado diretamente à administração metropolitana, no sentido de promover uma melhor fiscalização, um maior controle sobre a extração aurífera em Goiás. Foi a Intendência das Minas, um órgão diretamente veiculado, diretamente ligado à estrutura metropolitana, que tinha como funções básicas administrar a região das minas, promover a distribuição das chamadas datas. O que eram as datas? As datas eram os lotes de terras destinados à extração aurífera. Portanto, o objetivo da coroa portuguesa era manter um maior controle sobre a extração aurífera nas regiões mineradoras do Brasil. Além da Intendência das Minas, a coroa lusitana criou também as casas de fundição. E qual foi o objetivo ao se criar esse órgão metropolitano? Bem, o objetivo da coroa portuguesa era controlar, era impedir a ocorrência do contrabando, o descaminho do ouro. Por essa razão, foram criadas as chamadas casas de fundição, que eram locais onde todo o ouro era transformado em barras, ou lingotes de ouro, que recebiam uma numeração e o selo da coroa portuguesa. Neste local, já seria cobrado o imposto devido e o restante era devolvido, porém, com o selo real que comprovava o pagamento do tributo. Portanto, a criação das casas de fundição visava impedir a ocorrência do contrabando, proibindo dessa maneira a circulação do ouro em pó, podendo circular apenas em barras com a numeração e o selo autorizado pela coroa portuguesa. Entretanto, sabemos que isso não foi possível. Isso não foi eficaz no controle do contrabando na região, visto que existiam várias modalidades de contrabando. entre eles, os famosos santinhos do pau-oco, que eram imagens de madeira, imagens ocas de santo, onde o ouro era contrabandeado. Existiam várias maneiras de se burlar o fisco na região metropolitana, região mineradora de Goiás. Falaremos agora um pouco sobre a criação da Capitania de Goiás. A criação de tal Capitania ocorreu por ocasião da Carta-Régia do rei Dom João V de Portugal, datada de 9 de maio de 1748. Essa Carta-Régia desmembrava o território de Goiás da Capitania de São Paulo. Durante um certo período, as terras localizadas no território goiano estavam circunscritas à Capitania de São Paulo. Em razão da longa extensão dessa Capitania, em decorrência também da escassez, do declínio da extração maurífera, o rei de Portugal, Dom João V, resolveu então desmembrar essa área, criando a Capitania de Goiás. Esta mesma Carta-Régia também criou uma outra Capitania, vizinha de Goiás, a Capitania de Mato Grosso. Vila Boa de Goiás foi colocada como sede administrativa dessa nova Capitania. E Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, foi o primeiro capitão-general e governador da Capitania de Goiás. Entre 1749 e 1755, aí está a Capitania de Goiás, desmembrada do território da Capitania paulista, que se constituía num grandioso território que compõe os atuais Goiás e Tocantins. Pois bem, falaremos então sobre o processo de povoamento, de colonização do território goiano durante o século XVIII. As principais características desse processo são uma colonização, um processo de povoamento sazonal. O que significa isso? Significa que, à medida que novas jazidas auríferas eram encontradas, eram mapeadas no território goiano, acontecia um deslocamento populacional. Isso explica o caráter sazonal do povoamento. Estava diretamente relacionado com a exploração aurífera. Portanto, se constituía num processo dinâmico. Um processo que teve uma característica também urbana, o surgimento de vilas, lá no século XVIII, no território goiano. Tinha um caráter comercial muito forte e um caráter militar. É claro que a coroa portuguesa tratou de criar as condições de se estabelecer uma colonização segura no território goiano. Para tanto, criou fortificações militares, mandou construir prisões nesse território com o objetivo de dar uma segurança maior para a população estabelecida em tal região. Porém, a fase áurea da extração aurífera foi muito rápida, foi muito efêmera. Com isso, acontece ao longo da segunda metade do século XVIII, sobretudo no último quartel do século XVIII, o processo de transição de uma sociedade basicamente mineradora para uma sociedade agropastoril em Goiás. Esse período de transição é uma decorrência direta da decadência da extração aurífera. Isso promove consideráveis alterações na sociedade goiana. O processo de ruralização, ou seja, a população se desloca para a zona rural e há uma regressão e uma diminuição da economia que passa a tender à subsistência. Com isso, nós temos uma diminuição populacional do território goiano e a dispersão da população pelos sertões no interior do território. A solução para essa crise, a crise vivida pela mineração no final do século XVIII, foi o incremento da agricultura na região. Entretanto, para o sucesso desta atividade, tinham que ser superados alguns entraves, algumas barreiras que impediam o crescimento econômico desta atividade. Entre os principais fatores que acabavam prejudicando o desenvolvimento da atividade agrícola em solo goiano ao longo do século XIX, estavam a legislação fiscal, a cobrança dos dízimos sobre a produção agrícola, aliada à baixa rentabilidade do setor, a ausência de um grande mercado consumidor que pudesse fazer uso da produção agrícola, que pudesse comprar tal produção, a dificuldade em se exportar, em se mandar essa produção goiana para outras capitanias do Brasil, devido ao alto custo dos transportes e também a ausência de um eficiente sistema viário na região. Para superar esses entraves, a coroa portuguesa tratou de criar mecanismos que incentivassem o desenvolvimento agrícola goiano, concedendo isenção de impostos, como por exemplo a cobrança dos dízimos por 10 anos aos lavradores que se estabelecessem, que montassem projetos agrícolas nas margens dos rios Tocantins, Araguaia e Maranhão. Também promoveu o incentivo à catequese indígena no território goiano, no sentido de que esses cativos, esses indígenas, pudessem ser utilizados como mão de obra na agricultura. Além disso, a coroa portuguesa promoveu a criação de presídios às margens dos rios, com o objetivo de garantir uma maior proteção ao comércio e também contribuir para o auxílio da navegação através da Via Fluvial Goiana. Além disso, temos também como medidas importantes o incremento à navegação dos rios Araguaia e Tocantins, fundamentais para a integração do território goiano ao longo do século XVIII. O desenvolvimento da navegação também nos rios da porção sul do território de Goiás, como, por exemplo, o Paranaíba. E uma outra medida importantíssima foi a revogação do Alvará de 1785, o Alvará de Dona Maria I, Rainha de Portugal, que proibia a instalação de manufaturas em toda a colônia, em toda a América Portuguesa. Esse Alvará de 1785 foi revogado em território goiano para permitir a instalação e a fabricação de manufaturas na região. Tudo isso visando garantir um desenvolvimento da atividade agropastoril nesta região. Vejamos agora, meus amigos, as principais características da decadência mineradora em Goiás. A crise da mineração acabou contribuindo para a diminuição da importação e do comércio externo. Claro, se a queda da produção de ouro fez com que a própria sociedade goiana entrasse num processo de crise, perdendo dessa maneira o seu poder de compra. Claro que isso faz diminuir a importação de produtos e como o comércio externo, o comércio mantido não apenas com a metrópole, mas também com as capitanias vizinhas. Há também uma sensível queda nos rendimentos dos impostos em Goiás, uma sensível diminuição da mão de obra escrava africana, em razão de ser uma mão de obra cara, tanto na obtenção, na compra desses escravos, como na manutenção dos mesmos. Com isso, temos uma queda no comércio goiano durante o final do século XVIII, o que leva a uma formação de uma economia baseada principalmente na agricultura de subsistência, o que, por sua vez, acaba levando também ao esvaziamento dos centros urbanos. Cada vez mais a população procurava a zona rural. Ocorreu o processo de ruralização da sociedade goiana no último quartel do século XVIII. E ainda como consequências importantes dessa crise mineradora, nós temos o processo de empobrecimento e de isolamento cultural da capitania de Goiás, em razão do pouco intercâmbio estabelecido com outras capitanias, sobretudo a capitania de São Paulo e do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro que, à época, já era a capital do Brasil. Os senhores sabem muito bem que, em razão da descoberta de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, em Goiás, o Marquês de Pombal, que era primeiro-ministro do rei de Portugal, Dom José I, transferiu, em 1763, a capital, que era Salvador, passou a ser o Rio de Janeiro. Pois bem, diante da decadência mineradora vivenciada na capitania de Goiás, ao final do século XVIII, nós temos, então, o estabelecimento de atividades complementares, atividades que visavam livrar-se da crise vivenciada na região. Essas atividades são a agricultura de subsistência e a pecuária extensiva, a criação de gado. O estabelecimento da chamada Estrada de Goiás foi fundamental para o incremento da atividade pastoril, não apenas na capitania de Goiás, mas também na capitania de Mato Grosso. Nós tivemos o estabelecimento da chamada Pecuária Extensiva, que, por sua vez, acabou contribuindo para o surgimento de novos núcleos populacionais, a exemplo de Itaberaí e a famosa Anápolis. Bem, ao longo dos séculos XIX e XX, a agropecuária se caracterizou na atividade econômica por excelência no território da capitania e, posteriormente, província de Goiás. Temos o estabelecimento, então, do comércio tropeiro, atividade importante na região e a criação de gado, pecuária extensiva. Anote como atividades importantes estabelecidas em Goiás ao longo do século XIX e XX. Então, veja, a agropecuária acaba substituindo o espaço deixado pela mineração, que entrou em crise, entrou em decadência, ao final do século XVIII. Sendo assim, essas atividades assumem a ponta da importância econômica de Goiás. A criação de gado, a pecuária extensiva, aproveitando as condições propícias para o desenvolvimento de tal atividade em solo goiano. A existência, em abundância, de pastos, de pastagens naturais. Vale destacar ainda que a chegada das ferrovias ao território goiano se constituiu num verdadeiro divisor de águas para a economia dessa região, uma vez que garantiu um desenvolvimento agrícola e também pastorio do Estado de Goiás. Então, é importante sublinhar que a chegada das ferrovias promoveu um maior intercâmbio econômico e cultural de Goiás com as demais regiões brasileiras. Temos, portanto, nesse contexto, a fundação e a estabilização de numerosos povoados goianos, bem como o processo de expansão da atividade agropecuária nesta região. E aí, galera, gostou da aula do professor Ednilson de Moraes? Legal, né? Grande aula. Se você está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 2014, então você tem uma excelente oportunidade de se preparar, se preparar com qualidade, com metodologia, com planejamento. Conheça o nosso site, o Lá Concursos. Nós estamos oferecendo o curso completíssimo para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por apenas R$ 22,00 por mês, ou seja, menos que R$ 1,00 por dia. Dez mensalidades de R$ 22,00 por mês. Você tem direito a 90 dias de acesso. Poderá acessar quantas vezes desejar e na hora que quiser. E, claro, com mais de 155 horas de videoaulas exclusivas. Você pode ter certeza, se você cumprir as suas metas de estudos, aqui no Lá Concursos, você vai ficar muito competitivo para esse concurso. Está certo, meus amigos? Então, convido você a conhecer o nosso site e estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.